A gente juntou vários componentes de caminhonetes diferentes para fazer essa C10 monobloco. Então a funilaria dela tem que estar direitinha para ela ficar perfeita. E os nossos amigos da Dan Lapp no Tennessee estão trabalhando nisso. É um dia importante aqui na oficina. A gente trabalhou bastante nesse negócio. A gente jateou a caminhonete até o metal. O pessoal fez essa capota do zero. Ficou bem da hora. Então o que a gente vai fazer agora é só aperfeiçoar o que eles começaram. O que a gente está fazendo é passar a fita na borda para que a capota chegue na caçamba. Ela está meio baixa em algumas partes. Então a gente vai passar uma massinha para cuidar disso. Não tenha medo de usar fita. Essa fita não te torna menos legal. Te torna esperto porque você não vai ter trabalho extra para tirar a massa dessas bordas que já estão retinhas. Se não está quebrado, não mexe. Para passar massa num painel desse tamanho tem que ir totalmente por partes. Assim, dá para concentrar nesse pedaço em vez do negócio todo. Então vamos ir passando para mesclar tudo isso bem. E aí quando estiver pronto e olharem por cima, vai parecer que ela foi feita desse jeito. Arredondamos todas as bordas. A pintura não pega numa borda muito reta. Então a gente tem que dar uma arredondada. A gente fez toda a funilaria da capota marítima. Então a gente vai usar esse medidor aqui e ele vai mostrar o tamanho do vão para poder ver se está retinho de ponta a ponta. Está dando quatro de ponta a ponta. Isso quer dizer que a capota está retinha até o fim da caçamba. E isso é melhor do que fazer no olhômetro e ver se está certo. Então gasta um negocinho para comprar isso aqui, tá gente? Porque vale muito a pena. O que a gente vai fazer é tirar isso da caminhonete, dar uma lixada final, dar uma olhada e ver se não falta nada. E aí passar o primer nela. Ah, cara! Segura isso aqui, ó. A gente vai colocar em cima daquele suporte. Parece que a nossa oficina está coberta de açúcar. De tanto que a gente está lixando. Tem pó dessas C10 em todo canto. Todo mundo está se matando para lixar esse negócio para a gente poder mandar logo para a pintura. A gente tem que deixar isso totalmente perfeito. Essa capota parece ser bem reta, mas você pode lixar e lixar e lixar até ela ficar brilhante. Aí quando você se afasta e olha, ainda tem ondulações. Dá até para pegar uma novinha e olhar meio de lado, vai ver que tem ondulações. Não importa quem faz, qual é a marca, sempre tem imperfeições em todos os carros. Então a gente está trabalhando para deixar essa caminhonete mais perfeita possível. Melhor do que de fábrica. Tipo, onde a caçamba encontra com a porta, essa parte costumava ser separada. Agora isso tem que bater, porque essa caminhonete é monobloco. Então, em vez da caçamba bater com a cabine e a cabine com a porta, a caçamba tem que bater direto com a porta. A curva da porta vai fluir para a caçamba e vai ficar bem da hora, como se fosse de fábrica. E aí? Como é que está, irmão? Está suave? Ah, firmeza. Como é que você está aí? Maravilha. Beleza. É hora de pintar. Legal. O Sean quer que a C10 monobloco seja branca. Uma caminhonete branca é bem difícil de se destacar no meio da multidão. Então, pedir para o Zen pensar em alguma coisa bem especial para esse branco e colocar alguma coisa a mais nessa mistura. Vou lá, trampa. Valeu. Dias como hoje, a gente fica mega empolgadão para fazer alguma coisa diferente. Tem tanta cor por aí que é difícil conseguir se destacar e ser diferente. Mas isso vai ser demais, mano. Ele vai ficar de cara no chão. Isso é um verniz de alumínio. É como um espelho moído. Então, ele reflete bastante, mesmo com pouca luz. E dá bem mais brilho. Então, quando bater uma luz nisso à noite, vai brilhar tipo aquelas faixas reflexivas e tal, é isso? Tipo a luz do poste e de dia. Isso pode te cegar. Até de noite isso aqui vai te cegar, né? Pois é. Isso vai ficar bem louco. Fala aí. Vai ficar mesmo. Tô animadão, cara. Vamos pintar logo essa parada. Estamos cuidando do monobloco como cuidamos de todo carro depois de tantas semanas de funilaria parado dentro dessa oficina empoeirada por tanto tempo. A gente tá dando uma lavada no carro como fazemos com todo carro que passa por aqui. Porque assim, tudo que tiver preso na lataria vai sair. Quanto mais limpo o carro vai para a pintura, em teoria, mais limpo ele sai da pintura. Então, dedos cruzados para esse carro ficar bem louco. Cara, se liga. Parece até um pedaço de vidro molhado. Essa última lixada é uma parte importante do processo porque isso permite que eu dê uma passada por toda a caminhonete de novo só para garantir que tudo esteja perfeito e pronto para pintar. Eu trampo com isso há um tempão. Então, é da hora ficar impressionado com alguma coisa. A gente não se impressiona fácil. Eu costumo ser a mesma coisa todos os dias. Então, eu tô mega ansioso. Faz pouco mais de um mês desde que o Zen começou a trabalhar na C10. E hoje é o dia que ele vai trazer ela de volta. Eu tô louco pra ver como é que ela ficou. Fala aí. E aí, irmão? Valeu mesmo por ter quebrado esse galho, hein? Ah, eu adoro ter que ajudar nessas coisas, mas poder trabalhar nisso aqui, lá em casa, foi bom demais. Cara, eu tô louco pra ver como ficou. Então, vamos ver. Cara! Vira mais um pouco. Um pouquinho mais pra esquerda. Isso. O que você achou? Fala aí. Cara, isso aqui ficou mais que demais. Parece que você mergulhou. Esse é o branco mais brilhante que a gente conseguiu achar com um verniz especial pra meio que fazer essa pintura dançar na luz do sol. O Sean vai adorar essa cor, eu sei. Olha, se ele não curtir, me liga que eu compro dele de volta. Beleza, eu sei que precisa pegar estrada. A gente também tem muita coisa pra fazer. Já faz uns anos que construímos o chassi e a suspensão dessa caminhonete. Então, a gente vai desmontar tudo e pintar de vermelho escuro pra contrastar com o branco. O Zeni fez um trabalho lindo na carroceria desse carro. Tá muito bonito. Ainda tem umas coisinhas que a gente vai mudar e ajeitar pra deixar como se fosse novo. Mas a gente já pode começar a montar ela logo, logo. E aí O Zeni fez um trabalho lindo na carroceria desse carro. Obrigado.